Por que a Maratona tem 42 quilômetros e 195 metros? E o que a realeza britânica tem a ver com isso? A prova foi criada para homenagear o soldado grego Fidípedes, que reza a lenda, teria morrido de exaustão lá no ano de 490 a.C., após correr 40 quilômetros da cidade de Maratona até Atenas para avisar a população sobre a vitória em uma batalha contra os persas. A Maratona foi pensada para ser o grande evento popular dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, uma forma de reviver a glória da antiga Grécia. Mas se o cara correu 40 quilômetros, por que a Maratona tem mais de 42? Culpa da família real britânica, ou os chassacos dela. Nas três primeiras Olimpíadas, a distância da prova não era exata, mas tinha ali por volta de 40 quilômetros. Mas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, os organizadores resolveram agradar a realeza e colocaram a largada da maratona em frente ao castelo de Windsor, a residência oficial da família real. Ou teria sido ordem do rei? Vai saber. A chegada tinha que ser em frente ao camarote real, no estádio olímpico White City, o primeiro construído especialmente para uma Olimpíada, depois de uma volta inteira na pista de atletismo. Quando foram medir o percurso, perdeu exatos 42 quilômetros e 195 metros. Na Olimpíada seguinte, a distância da prova diminuiu, na outra cresceu ainda mais e começou a virar bagunça, né? Foi aí que a Federação Internacional de Atletismo decidiu intervir para acabar com a falta de padrão. E resolveu. Vale a distância de Londres. E assim, desde os Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, há 100 anos, maratona oficial tem 42 quilômetros e 195 metros. Agora, eu só não entendi por que a Federação optou pela distância quebrada e não os 40, que seria o mais lógico, né? Também queria agradar a família real? Aliás, na primeira maratona já teve um grande drama que é um dos maiores da história da prova nas Olimpíadas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu sou a Renata Machado, jornalista, torcedora, fã de Olimpíadas e criei esse canal para compartilhar histórias do esporte. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos. Tchau!